Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou-vos falar das comprinhas que eu fiz agora nesta época a passar do verão para o outono. Eu já tinha feito este vídeo a bebe porque eu já gravei as primeiras partes antes e agora estou a gravar esta parte porque não tive tempo, então depois gravei um vlog e depois, pronto, é muita coisa. E então eu finalmente decidi-vos falar das coisinhas que eu comprei mais uma vez no site Chien e no site Roman. Eu adoro, adoro mesmo muito. Muitas das coisas vocês já me viram em fotografias, este vídeo deu-me muito trabalho e levou muito tempo a fazer, por isso é que ele só está a ser publicado agora. Muitos de vocês têm me perguntado onde é que eu comprei este casaco, onde é que eu comprei esta blusa ou whatever. E por isso hoje vou-vos falar das coisas que eu comprei nessas duas lojas, para vocês me pararem de perguntar. Uma das coisas que eu comprei numa das lojas foi esta blusa aqui. Ela é super, super linda. Ela faz estes folhinhos aqui lindíssimos e como vocês podem ver, ela assenta super bem, fica super elegante, fica super bonito e eu simplesmente adoro. Ainda por cima, se vocês quiserem, podem usá-la para fora ou podem usá-la para dentro. Outra coisa que eu comprei, que vocês já me viram em várias fotos, foi este colete aqui, amarelo torrado. Eu amo! É um colete longo, eu adoro coletes longos e acho super lindo. Ele tem assim um cintinho. Como vocês podem ver no vídeo, ela assenta super bem, dá um ar super classy. E acho lindíssimo, com uma roupa super clássica para ir a algum jantar ou algo assim. Outra das coisas que eu comprei foi este casaco aqui. Um casaco barra blazer, é o que eu lhe chamo. Como vocês podem ver, ele é um casaco bastante clássico, mas muito simples. Ele faz-me lembrar muito um blazer, mas mais comprido. Eu comprei-o essencialmente para usar mais com o vestido. Ou seja, uma saída ou algo do género, usar com um vestido mini, mas que tenha esse casaquinho leve e clássico que possa tapar o meu rabinho. Outra coisa que eu comprei que vocês todos amaram, foi este casaco bordô aqui. Vocês, pelo que eu vi, vocês amaram muito este casaco e acharam-o lindíssimo. E muita gente me perguntou, onde é que o comprei? Esse casaco, como vocês podem ver, é um casaco mais pesado dia a dia. E ele é leve, é um decido fininho, ou seja, não é um casaco que aquece propriamente. Ou seja, é um casaco exatamente naquela altura em que o verão começa a terminar e vem o tempo mais fresco. É que vocês necessitem de usar um casaco assim mais leve, mas que seja um casaco para os tempos mais frescos. E outra coisa que eu comprei foi esta blusa aqui, que eu tenho vestida em mim. Eu amo muito esta blusa, acho-a lindíssima, acho-a super elegante. Como vocês podem ver, ela tem um ar super classy, super sexy e pode usá-la em várias ocasiões. É uma blusa que dá para usar tanto para o dia a dia como para uma saída à noite. Ou seja, é uma blusa bastante volátil. Outra coisa que eu comprei, que eu já queria em imenso tempo, mas só esteve disponível na altura em que eu comprei, foi este vestido branco aqui. É um vestido mais de verão, ou seja, é um vestido mais de praia. É leve, tem um tecido fofinho, tem uma renda muito bonita e eles voassem assim lindamente com o vento, como vocês podem ver. É um vestido super giro, super romântico. Eu até acho que no look em que eu tinha, podia ter posto um chapéu de palha, um óculos de sol, para dar assim mais o look de praia que eu tanto queria ter. E eu amo estes vestidos assim longos, de praia, frescos, dão um ar mesmo de verão, de que está o tempo quente e está tudo uma maravilha e que só queres passear e aproveitar o bom tempo que está lá fora. Eu fiz mais compras, obviamente, não como não fiz só compras na Shein e na Roman, eu fiz também compras noutras lojas, como a Poole e etc. Mas eu não gravei vídeo dos looks dessas roupas, mas posso vos falar na mesma. Uma das coisas que eu recentemente comprei na Poole & Bear foram estas calças aqui que eu estou a vestir, vou-vos mostrar. Como vocês podem ver, as calças são assim, com muitos rasgõezinhos, ficam super giras, têm uma terminação assim também com rasgõezinhos aqui no fim, assentam-se super bem e pronto, eu amo muito estas calças. São bastante baratitas, são um look manfit e comprei também este cinto lá na Poole, que eu achei super cute, agora as pérolas estão bastante na moda e acho isso super elegante. Estas pérolas não siram. Outra coisa que eu adquiri também no Poole foi esta mini saia linda que eu tenho amado e usado imenso. Eu não sou pessoa de usar mini saia, mas eu por esta apaixonei-me muito. Ela tem estes rasgõezinhos aqui, que eu acho assim uma coisa provocadora e sexy. Vocês também já me tinham visto com ela em fotos. Comprei também este cinto aqui, preto, da Primark. Esta é a tal mini saia que vos falei, das minhas recentes adquisições. Eu amo muito como ela fica. E adquiri mais esta blusa também na Poole, que eu acho lindíssima. É daquele estilo que eu gosto, parece roupa interior e fica super fofa. Eu amo, amo, amo muito. Espero que vocês gostaram do vídeo. Eu sei que comprei muitos casacos, mas como eu já tinha dito no vídeo dos 50 factos sobre mim, o meu amor, a nível de roupa aí, são casacos, malas e calçado. Então como vocês podem ver, eu desta vez adquiri muitos casacos. Mas pronto. Mas também está a começar agora a vir o frio e tal. Então estes casaquinhos vão me dar muito jeito, como vocês podem ver. Espero que vocês gostaram do vídeo. Obrigada pelo vosso apoio. Tenho amado o vosso apoio. Vocês estão muito queridos comigo e obrigada pelos vossos likes, pelas vossas partilhas. Muito obrigada, a sério. Vocês estão... Amo-vos muito, a sério. Muito obrigada pelo vosso grande apoio. Fico muito feliz por vocês gostarem dos meus vídeos e incentivarem-me cada vez mais. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Mua!